Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de StumbleGuys, galera, e sim, aquele vídeo de sempre, de trazendo as novidades, beleza? Quase sempre, né? Estamos na 0.45 beta, só que aqui tem uma coisa muito interessante, galera. Por que eu vou trazer esse beta? Porque temos algumas coisas novas, como sempre, mas que são interessantes agora também, não é só skin. Inclusive um mapa novo que a gente vai ver hoje, beleza? A gente vai ver tudo sobre essa atualização, ou quase tudo. E aí eu vou trazer outros vídeos, né, pegando as skins e tudo mais, porque daí é um negócio que leva um pouco mais de tempo. Mas, eu acho que a gente consegue fazer tudo aqui, beleza? Primeiro de tudo, StumblePass, galera. Ó, eu já dei spoiler ali do final, né, mas, por enquanto, um StumblePass comum, tá? Não tem nada, assim, né, de diferente. Tá tudo certo por enquanto, tá? E o emote aqui, pelo menos daqui, né, é o coração. Pode ser que quando for lançar seja outro, mas o daqui, agora que a gente tá vendo, é o coração, tá? E aí aqui, a gente tem todos os visuais. Eu não tenho todas as skins aqui nessa conta beta, né? Talvez eu pegue em algum momento ou não, só pra ficar mais destacado quais são as novas skins. Mas, eu vou mostrar aqui meio por cima pra vocês, tá? O que eu acho. Por que que é o que eu acho? Porque tem muita skin nova de outras versões que eu não acompanhei. Então, eu não sei se as que eu forem ver aqui, as que eu forem ver aqui, se são novas dessa versão que a gente tá agora, ou se é de alguma que já passou, beleza? Show de bola, então. Vamos vendo aqui, ó. Nossa, eu gaguejei agora. Ó, aparentemente, até as raras não tem nada, tá? Aparentemente, até as raras não tem nada. Aí aqui já começa, talvez, ter, né? Eu sei que isso aqui a gente já viu, isso aqui eu já vi também. Ó, essa aqui, ó, Boxing Who, pode ser dessa nova versão. Eu não me lembro quais são, tá? Isso aqui pode ser de uma skin de versão anterior, eu só não sei. Tá? Mas as skins novas pra mim, que eu não cheguei a ver. Essa, Queen of Hearts, pode ser que eu já tenha visto, eu não tenho certeza. Ó, essa daqui, o Abram Lincoln. Achei muito bacana isso aqui. Uma mistura, né, também com, como que é o nome? Do... Esqueci o nome lá, o robô do futuro lá, esqueci. Exterminador do futuro. E a gente já vai aqui pras lendárias. Golden Gloves. Bonita, tá? Essa daqui eu acho que é nova. Mano, esse Metal Ninja tá muito bacana. Tá muito bacana. Eu gostei demais dessa textura. Dessa textura não, dessa skin, né? Temos a Stumble Love. Essa eu não vi ainda. Pixel Gal, eu não vi essa também. Mas talvez já tivesse, tá? Temos a Carnival Celebrator. Eu acho que essa é uma das novas, né? Eu acho que pelo desenho aqui dos Portrait, né? Dessas fotinhas pequenas aqui, eu acho que eu consigo reconhecer, talvez. Tô com muita coceira no nariz, galera. A Reni tá atacando, tá? Me desculpe. Agora temos, mano. Olha essa skin, cara. Olha isso. Fica dividido aqui no meio, mano. Mano, essa tá engraçada, mano. Essa tá engraçada. Angel, essa eu não tinha visto ainda. Essa daqui eu acho que é nova. Inside Out. Muito bacana também, bem diferente do que a gente geralmente vê, né? De skin. Achei bem diferente essa daqui. Vamos ver o que mais. Temos o Metal Alien, que é a skin do Alien. A mesma coisa do Ninja lá, é a skin do Alien, só que de metal. Achei bacana. Temos aqui também o Metal Hatchling, que é o pintinho. Metal também. E, galera, temos do Aparentemente, né? Aparentemente, três skins novas especiais. Temos o Sensei Fire Fist, tá? Isso daqui me lembra, não é que parece, mas me lembra o Akuma, tá? Ou o Ken, ou o Ryu, sei lá, do Street Fighter, mas isso daqui de cara me lembrou o Akuma, tá? Só que o Akuma, ele usa do Street Fighter também. Só que, se eu não me engano, ele usa uma roupa preta, né? A branca, eu não sei se tem. A branca é o Ryu. Aí temos essa Smoke, que eu gostei muito. Cara, muito bacanas daqui, tá? Bem diferente também. Eu gosto dessas skins que tem um negócio totalmente diferente. Nesse caso, não tem um corpo, entendeu? Achei muito bacana. E a Ruby Cupid. Cupid. Ruby Cupid. Achei bacana também. Por que eu achei legal? Porque a gente já tem o Dourado, né? A gente já tem o Dourado. A gente já tem o Esmeralda. E agora a gente tem o Ruby. Entendeu? Achei bacana. E aí, esse daqui é o ferro. Como se fosse ferro, entendeu? Metal. Falta... Isso daqui pode ser considerado como se fosse o diamante, né? Vocês estão entendendo? Diamante. Só o do dragão, que... Não sei se dá pra atribuir alguma pedra rara, assim, que nem tem no Minecraft. Pode ser que sim, pode ser que não. Esse daqui eu acho que é mais ligado a fogo mesmo, sabe? Muito bacana. Gostei, mano. A skin que eu mais gostei... Eu acho que essa daqui é uma das skins que eu mais gostei. Mas é bacana isso aqui, ó. Porque se a gente for nos emotes aqui, a gente tem um emote novo, galera. Sim, aqui em cima a gente tem o soco. E aqui embaixo a gente tem o soco especial de fogo. Olha só. Olha que bacana. Olha que bacana. E aí você mistura uma skin com essa daqui, mano. Fica muito, fica muito... Combina demais, sabe? Mas, galera, aqui tá errado, tá? Essa daqui é apenas uma skin do soco. Não é um soco novo, tá? Não é um soco novo. Isso aqui é uma skin do soco. Vocês entenderam? Você pode equipar ou não esse fogo no soco. Não é pra estar separado aqui, eu acho, tá? Pode ser que você clique aqui e aí você consiga escolher entre esse normal e o de fogo, beleza? Bom, vamos pras novidades, né? O que eu quero ver? Aqui jogo personalizado. Eu não vou conseguir ver muita coisa hoje, mas parece que tiraram algumas burlas, galera. Parece que tiraram algumas burlas. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar... Já mostrei ali o novo mapa. Com certeza vocês também já viram, né? Com certeza. Cadê o Block Dash? Aqui, ó. Aqui. Ah, eu vou colocar dois aqui, né? E aqui eu vou deixar o mapa novo final, galera. E agora tem o Lava Land aqui também pra gente escolher, né? Acho que corrigiram também. E, ó, o Honey Drop aqui também. Legal, corrigiram, corrigiram. Então eu vou colocar aqui uma partida de duas rodadas, tá? Duas rodadas. Block Dash e Rush Hour. E eu não sei mais fazer direito as burlas do... Né? Do... Do Block Dash. Então pode ser que eu não consiga, de fato, experimentar o... O que tem aqui. Por quê? Porque falaram, galera. Falaram que foi corrigido... Algumas burlas, tá? Só que essas burlas têm nomes de pessoas. E eu não sei quais são. Entendeu? Eu não sei quais são. Então eu vou tentar fazer aqui normais. É... E vamos ver. Quer dizer... Com certeza aqui eu vou morrer, né? Eu vou tentar fazer uma burla, tá? Tá, essa tá funcionando. Essa tá funcionando. Eu não sei quais burlas, então, não estão funcionando. Quais burlas não estão funcionando. Mas, galera, se for burlas que, de fato... Não eram pra ser burlas e sim são bugs... Eu acho que tá total certo de retirar, tá? Como, por exemplo... Teve um vídeo lá de caçadores que eu fiz... Ah, essa dá pra fazer ainda, gente. Aí, atravessar no bloco, dá pra fazer ainda. Ah, então não corrigiram nada, então. Agora eu fiquei bolado, cara. Eu achei que poderiam ter tirado essa coisa de você atravessar o bloco. Porque, galera, isso é um bug, tá? Isso não é pra ser uma burla. Isso é um bug. Você não atravessa bloco, gente. E esse é o novo mapa. Rush Hour. Vamos dar uma olhada. Mapa em movimento. Dá pra... Acho que você morrer se você chegar ali, ó. O bloco, ele some. Com certeza eu não vou conseguir jogar muito aqui. Ô, rapaz, tá querendo me empurrar? O que é isso aqui? Ai, que bacana! Será que eu consigo ir de um pro outro? Assim, ó? Ai! Dá! Dá pra fazer. Eu só morri aqui. Vamos criar outro mapa. Vamos criar outra sala, né? Mano, que legal. Que legal. Vamos colocar mais jogadores aqui também, né? Vamos tirar o Block Dash. Achei de fato que tinham arrumado. Mas não arrumaram não, tá? Pode ser que tenham alguma coisa ou outra que... Que não dá mais pra fazer, tá? Não sei. Não sei mesmo. Depois eu vou tentar ver com o pessoal. O que pode ser que tenham tirado. E aí eu tento ver se de fato tiraram mesmo. E aí eu faço um vídeo pra vocês falando, tá? Vamos nesse aqui então. Trinta e dois... Trinta e um bots, né? Mais um player. Sou eu. Vamos ver até onde vai isso aqui, ó. Cara, gostei desse mapa, viu? Gostei desse mapa. De início assim, já gostei. Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar... Bom, eu sei que dá pra chegar. Aí, ó. Dá pra chegar. É só você pular no tempo certo. Mas tomara que... Que os bots não morram tudo, mano. Ó! Tem um obstáculo ali, ó. Com certeza não pode tomar, né? Só porque eu falei... Que isso? Me empurrou mais longe! Bom, não entendeu por que me empurrou mais de longe. Bom, morreu ali. Tá. Mas, galera, ainda vou trazer um vídeo jogando só esse mapa. Tá? Ainda vou trazer um vídeo jogando só esse mapa. Porque com o bot, não dá. Não dá. Então vai ter bastante coisa pra trazer, tá? Quero ver as skins novas também. Quero ver se consigo pegar. Por quê também? Porque tem aqui, ó. Nessa versão aqui, né? Do beta. A gente tem a roleta com várias skins. Todas as novas, pelo menos. Pelo que me parece, tá? E tudo de graça. Então eu consigo pegar aqui tranquilamente, tá? Temos essa daqui também, que são a... Ó, a luva. Tem tudo aqui. Fire Punch. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Dá pra gente, acho que... Tentar, pelo menos, ver tudo. Beleza? Galera, por cima é isso, tá? Esse é o beta 0.45 do StumbleGuys. Tô ansioso pelo novo mapa. Como eu disse pra vocês, pra mim, precisava de um novo mapa estilo Black Dash. Não sei se é tão difícil quanto. Eu ainda vou ver. Vou chamar uma galera que possa jogar nessa versão pra jogar comigo. Ou, sei lá, só uma pessoa. Não sei. Eu sei que o Dops, ele mandou mensagem lá se oferecendo pra jogar. E daí, trago um vídeo pra vocês sobre isso aqui, beleza? Então espero que tenham gostado. Deixe nos comentários. Quero saber as opiniões de vocês sobre o que a gente viu aqui. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço, Eric. Falou. E aí, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. E aí, um abraço, um abraço. E aí, um abraço, um abraço, um abraço.